Uma dura semana! Será que dá pump? Eu só quero pump! Música Alô, 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 alô Marampadas! Estamos de volta! Pra quem não conhece, eu sou o alô Marampadas, todos, maluco! Uso máscara! Sempre falo a mesma coisa! Nesse canal eu falo de suplementos e outras paradas! Sejam bem-vindos a esse mundo, Marampadas! Gente, eu vou falar de pump hoje! Pump da testo! Pump da dura! Nós paramos questionando aí, querendo saber o seguinte... Alô Marampadas, eu só quero dar um pump! O que você indica? Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não indico nada pra ninguém! Não estou aqui falando pra ninguém fazer nada! Eu sou só um cara que passo pra vocês a minha humilde opinião e experiência ao longo de muitos anos utilizando aí os ergogênitos! Coisas deram certo, coisas deram errado e a gente vai vivendo aí e eu passo pra vocês aí justamente pra não cometer os mesmos reios que eu cometi! Marombas, primeira coisa! Lá no nosso grupo teve sim algumas discussões com relação a pump! Eu até perguntei pro Lambex pra ele me relembrar algumas discussões aí! E o que acaba acontecendo? Grande parte da Marombada sim quer mandar ali o ergogênito, quer mandar ali o Danone pra dar aquele pump! Principalmente aí na questão da aplicação, por incrível que pareça! Desde que o Scarpelli fez um vídeo lá no podcast falando que ele aplicava no trapézio e aí ficava inchado! Muitos marombas aí nas academias estão tentando fazer isso! Minha humilde opinião é bem perigosa! Porque precisa de uma experiência pra fazer isso! Não é de qualquer jeito! Realmente, dá aquele pump mas dá inflamação na aplicação! Não é uma coisa assim bem fake na minha humilde opinião! Não é pelo ergogênico em si! Mas sim pela substância estranha que está sendo aplicada ali intramuscular! Mas sim, muitos marombas utilizam dessa forma e aí veio o questionamento lá no grupo! Mas poxa, será que mandando uma dura por semana, né? Dependendo do local da aplicação, eu vou ter um pump? Vou ter aí um volume bacana, legal? A grande maioria lá acabou respondendo que não! O que acaba acontecendo é o pump vai vir muito mais por causa da dieta e do treino! Estilo de treino! Não adianta treinar fofo marombado! É uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês! Tem maromba que quer mandar uma dura por semana treinando segunda, quarta, sexta, estilo Smart Fit! É complicado! Por que que eu falo que é complicado? Porque não segue ali um projeto, não segue uma... não faz sentido o treino! Eu fico vendo alguns marombas na academia... Cara, treina peito todo dia! Ou treina peito uma maior parte da semana! Mas por quê? Porque quer ficar enxadão! Aí o braço tá desse jeito, perna desse jeito, tá todo torto! Mas não! Quer treinar peito, por que quer ter pump? É muito complicado isso aí! E quando eu vou trocar uma ideia com maromba e tudo, ele vem com esse papo da questão da aplicação! Não! Eu tô dando esse pump aqui! Tô inchado! Porque eu fiz uma aplicação no meu trapézio! Não aplico mais no deltóide! Não aplico mais no vaso lateral! E aí marombada! Eu chamo aquele momento! Olho no olho tete a tete! Aqui ó! Aqui ó! Sério mesmo maromba? Não sabe treinar? Não sabe fazer dieta e vem me falar de pump de aplicação de dura uma vez na semana? Para! O que acaba acontecendo marombas é isso que eu tenho observado ultimamente! Quer dar um pump? Faz o feijão com arroz maromba! Faz aquilo que a marombada já faz há muitos anos! Que é utilizar substâncias que vão dar pump! Substâncias garantidas! Tem muita gente que manda arginina! Tem muita gente que manda o próprio tadalafil ou tadalafila como queiram! Existe um vídeo aqui! Eu já postei vídeo aqui no canal! Falando aí sobre a discussão de mandar 5mg, 10mg de tadalafil ou tadalafila para dar um pump! Tem aí a glicerina de padeiro, o glicerol, muito utilizado lá fora pelos gringos em pré-treinos principalmente para dar aquele pump, para dar aquele volume! Porque é uma substância cientificamente comprovada! Que funciona e que não tem tantos colaterais! Minha humilde opinião! Quando se trata da questão de pump de ergogênicos, seja um atesto básico, como a dura, ou até mesmo outras substâncias, até mesmo como o trembo, a boldenona, entre outros danones que a marombada utiliza, é necessário ter um conhecimento mais avançado! Não só da aplicação, mas principalmente dos empilhamentos e, obviamente, marombas, treina e dieta! Não adianta isso! Eu sei que muita gente vai chegar aqui nos comentários e falar assim, ah, atleta consegue dar um pump, ganhar volume em pouco tempo com estratégias da utilização de danones! Claro! É um atleta! Eu já falei isso aqui, esse canal não é feito para atletas, é feito para gente comum, marombas que estão aí no dia a dia querendo utilizar os ergogênicos, ou até mesmo aprender um pouco sobre a questão desse meio, mas não atleta! Atleta, eu já falei para vocês, o foco é top 1, é pau, a saúde fica em segundo lugar! Aqui não! Aqui eu vou falar para vocês a minha experiência com relação a, por exemplo, fugir da dieta! Ah, eu estou na dieta, estou no foco, mas e o dia que eu fugi da dieta? E o dia que eu mandar ali uma cerveja, mandar ali alguma coisa, como é que faz? Atleta não vai te responder isso, o atleta vai falar assim, não faça! Se você fizer isso, você está estragando o seu shape! É mais ou menos nessa pegada! Então, marombas, qual é o resumo da história aqui para vocês? Minha humilde opinião com relação a pump! Existem substâncias muito melhores, mais efetivas para se ter o pump do que ficar mandando aí os danones! Lá no nosso grupo do zap, eu já levantei essa questão e a grande maioria da marombada levanta a ideia de que, ah, se eu estou mandando danone, é para dar pump! Mas não, o objetivo não é esse! É claro que existem danones que dão mais pump do que outros, mas este não é o objetivo principal! Só que a marombada quer sair da academia gigante! Na primeira aplicação quer sair da academia gigante! E aí, treina errado! Porque o objetivo principal é o pump e acaba treinando errado! Não pensa a longo prazo, nem a médio prazo! Quer ficar grande a curto prazo utilizando isso! Vou nem falar dos cavalos que utilizam potenai! Vou nem voltar a falar desse assunto, que na minha humilde opinião é a maior burrice do mundo! Como utilizar esse produto para efeitos estéticos! Mas enfim, já fiz dois, três vídeos aqui no canal, dando a minha humilde opinião sobre isso! Cada um com seu cada um! Com relação a questão final, muitos marombas acabam falando, ah, eu quero fazer uma finalização e ter pump! Muito difícil, marombas! Já fiz vídeo aqui falando para vocês sobre a estratégia com o Masterom, por exemplo! Tem gente que quer sim dar uma inflada no shape, quer sim dar uma enchida, mas isso é muito mais feito com carbap! Volto a dizer, esse canal não é para atletas, não é para estratégias de palco! Mas é o que muitos marombas às vezes fazem na academia, principalmente ali no verão! Projeto Verão é o que rola! Não vamos tentar tampar o sol com a peneira! A grande maioria da marombada começa a fazer alguns projetos a partir de agosto, esse período agora, segundo semestre, porque quer ficar grande no verão! Quer sacar a camisa, sair na praia! É assim, marombada! Não vou ficar aqui mentindo para vocês! A grande maioria da marombada faz isso! Ou fica shapeado o ano todo, fazendo ali um cruise, e quando chega no segundo semestre, mexe um blast aí para ficar maior! É assim que funciona! Marombada! Quero saber a opinião de vocês, a humilde opinião de vocês com relação a isso! O que vocês utilizam para dar pump? Realmente, utilizam ali suplementos, utilizam ali às vezes até substâncias caseiras, como a glicerina de padeiro, né? Que já fiz vídeo de mim falando para vocês, colocava ali num litro de água, mandar para dentro, coisa antiga! Hoje tem o Glicerol, tem o Hidromax aí, outros, os mais avançados que você consegue inventar! Ou não, a lombada, você está enganado! É, o negócio é mandado, andando para dentro! Fazer aí um ciclo de dura, fazer de deposteron, ficar enxadão, isso aí é vida! Quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo! Mas, pê com água! Saúde, barbada, pê com água! Estamos juntos, aquele abraço!